Galera, dessa vez não foi sapo slash al, tá bom? Foi só eu que quis trocar de camisa mesmo. Ainda bem. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu quero aqui pra vocês um react a uma animação de Ben 10 vs Goku, que é uma coisa que a gente não vê todos os dias no YouTube. Então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem um apoio, aí uma moral pro cara que fez, beleza? Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então bora lá galera, play! Ah, é tipo uma montagenzinha, né? É bem uma animação não, né? Porque eles cortaram do episódio, né? Algum episódio aí. Não me cruzei não, ambiente aí. Ah, super hominitrix brilhando. Transformação, né? Tem que ter, é de lei, é de lei. Enormossauro, aí do episódio quente demais para aturar, o episódio lá do Pandor. Olha, eita! A cena lá do... Bênese contra o Rex, né? No crossover. Ben 10 segundos, né? Que derroze noites dos... Assurro, né? Que o Enormsauro leva o Goku. Podia dublar, né? Pra analisar o que a gente tá falando. Vai virar Supremo, a cena do episódio fora do herói. A cena do episódio fora do herói. A cena do Goku desvindo. Que onda, ficou massa. Ficou massa. Agora a cena do Dragon Ball não sei não, aí é com você, aí é com os caras que mangem Dragon Ball. É transporte. Aí você quer... Eita, se transformou bem. Mas pode isso, viu, galera? Com um soco bem forte, dá pra transformar o bem mesmo. Vai escanear, vai escanear. É aquela cena do Psefama que ele escaneou o Ameaça 4... Caraca, Ameaça 4, que é um bivalva, né? Ele escaneou o bivalva. Caraca, virou Amea X. Vamos lá, galera. Goku vs Amea X. Quem é que ganha? Justo, justo. Ah, Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue. Chega nem aos pés, né, galera? Porque Ame X, vocês sabem, né? Esse é o poder que beira a onipotência. Ame 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 A. É. Muito simples, muito fácil, muito fácil. Ame X, U, isso. É. Era de se esperar. Mas vamos lá, né, galera? Bora comentar. Bom, primeiramente, né? Dá uma moral aí pro cara que fez. Que realmente, eu pensava que era uma animação. Mas não, ele recortou. Ele pegou umas cenas lá do Dragon Ball Z e do Super também, que eu percebi ali. E também pegou umas cenas do Benelto Supremacia Alienism e colocou. Que, cara, ficou bem da hora, assim, a edição que ele fez. Dá uma moral pro cara que ele merece, galera. Se inscreve lá no canal dele. Deixa tudo aí na descrição. E, assim, naquela cena lá que o Benelto tá mexendo no Super Omnitrix, fica amarelo. É porque ele liga o modo de captura de DNA, né? Que eu lembro que essa cena ali é a cena do episódio de fama. Que o Benelto vai escanear o Bivalva, né? Pra conseguir o Ameaça Acórdica. Eu falei que foi o Ameaça Acórdica lá na hora. Mas o Ameaça Acórdica, o que é que tem a ver, né? Ele vai ganhar, adquirir o DNA Orixã pra conseguir o Ameaça Acórdica. Mas eu achei estranho por causa que ele fez foi desbloquear ali o Alien X, tá ligado? Tipo, não tem que ter... No Supremacia, pelo menos, tem que ter aquelas chaves da Gwen e do Kevin pra conseguir se transformar no Alien X, tá ligado? Eu achei meio estranho que ele ficou amarelo ali, mas de boa, né? Tipo, foi legal o Ben ter se transformado ali no Alien X, e tipo, ele pegou... Só que assim, ele pegou tanto a imagem do Alien X de Omniverse quanto do Waf, né? Era pra eu ter usado só de Waf, mas não tem problema não, né? Deu pra gente entender ali. E caso vocês tenham estranhado, oxe, mas o Goku, ele se transformou bem. Mas como eu falei ali, né? Quando eu tava reagindo, isso dá pra acontecer porque até já aconteceu na série. Em Omniverse, quando a pessoa tem os zumbos vindo aí, o Ben tá transformado no Mega Olives, aí bate, né? O Omnitrix bate em alguma coisa, aí se transforma no espantoide, entendeu? Então, isso dá pra acontecer, né? Se o Omnitrix levar ali um golpe muito forte, dá pra destransformar, sim, tá ligado? E agora vamos falar um pouquinho aqui da batalha em si, porque assim, eu já fiz um Destruição de Aliens de Ben vs. Goku, entendeu? Então, a batalha no geral de como seria Ben vs. Goku, eu já falei, só que eu vou falar mais algumas coisas aqui pra complementar no vídeo. Por causa que, assim, naquele Destruição de Aliens lá, se não, eu vou deixar aí no card. Muita gente diz que, ah, como é que o feedback, ele ia desviar dos golpes do Goku, o Goku é muito rápido. E realmente, né, galera? Realmente, o feedback, tipo, não... Ah, sim, é que o que eu quis dizer ali é que, tipo, alguns, ele ia tentar desviar, assim, tipo, levitando e tal, usando a levitação pra tentar desviar. Só que, realmente, não tinha como, né? Porque o Goku, ele é muito rápido mesmo, né? Muito forte. Mas, assim, galera, nessa batalha aí que eu acabei de reagir, o Ben não necessariamente precisaria se transformar no Alien X. Porque o Alien X é meio que o último recurso ali, é usado mais pra, ok, o Ben lutar contra entidades superpoderosas, né? Não contra um simples Saiyajin. Ah, eu sei, o Goku não é um simples Saiyajin. Ele é um Saiyajin muito poderoso aí, né? O objetivo dele é ser o mais forte do universo. Eu sei que o Goku tem muitos feitos aí. Mas, assim, eu digo simples Saiyajin comparado com o Alien X. Porque, vocês sabem, o grande poder é do Sapu Celestial. O cara alteraria o visual do universo toda hora, né? Alterou aí, né? Não precisa nem comentar aqui, mas, enfim. O Ben poderia usar outros aliens ali pra vencer o Goku facilmente, entendeu? Como eu falei, deixa o São Diários e eu posso dar outros exemplos aqui. Como, por exemplo, o Ben poderia usar o Fantasmático. Em Aliança, o Ben fala que queria usar o Fantasmático pra, meio que entrar no corpo do Vomax e fazer com que ele se recuperasse, entendeu? E também que ele confirma que o Fantasmático tem alguma certa cura quando ele entra dentro do corpo da pessoa. Então, se ele pode curar, por que ele não poderia matar ele? Simplesmente poderia entrar dentro do corpo do Goku, aí matar, usar as garrafas pra rasgar o coração dele, uma coisa assim. Ou até mesmo o Friage, né? Assim, eu sei que o Friage, ele faz ao contrário. Tipo, ele entra dentro do corpo e, quando ele sai, congela, né? Congela o corpo por fora. Mas ele poderia, sim, congelar os órgãos internamente, assim, né? Entrando dentro do Goku, aí congelando os órgãos dele. Então, ele poderia perder pra quem? Pro Nanomech. Porque o Nanomech é estilo Homem-Formiguitano, sabe? Ele é só entrar dentro lá e derrotar. Só que, assim, o Nanomech, eu sei, ele não pode crescer. Mas ele poderia o quê? Se adaptar ali ao corpo, você sabe, né? O Nanomech tem um poder de adaptabilidade muito bom. Ele poderia, né? Tipo, destruir os órgãos do Goku internamente. Se adaptar ali à biologia Saiyajin pra derrotar ele. Então, o Ben poderia usar muitos aliens, né? Como eu falei no descrição de aliens. Ele poderia usar o espantoide pra assustar o Goku. Ele poderia usar aliens elétricos pra derrotar o Goku. Já que os Saiyajins são fracos. A eletricidade foi mostrada pelo Broly, que levou um chocão. Mesmo ele sendo um Saiyajin que destrói montanhas e tal. Mas ele levou um choque ali e ficou fraco, né? Tipo, se o Ben virasse o Arthrópode ali, por exemplo. Cara, o Arthrópode, a gente sabe que ele tem um QI de 9 milhões, né? Eu sei que o Goku, ele é um estrategista. Ele é meio burrinho, mas ele é estrategista na hora da luta, né? É típico o personagem Shonen. Os personagens, assim, eles são burros, lesadinhos, normalmente. Só que na hora da luta, eles viram o gênio, tá ligado? Eles viram o Einstein. Só que, no caso assim, não tem como superar a inteligência do Arthrópode, tá ligado? Um cérebro que o Chaceno é muito inteligente e arrogante. Então, o Arthrópode daria ali um jeito, uma estratégia. E ainda mais poderia usar a sua eletricidade pra ajudar nessa luta, entendeu? Então, tem várias maneiras ali do Ben derrotar o Goku. Mas, assim, dependendo do Iron que o Ben usar, poderia ser que o Goku derrotasse o Ben, entendeu? Depende muito da situação. Mas, enfim, no geral, essa luta ficou boa, tá ligado? Tipo, no Monsauro Supremo ali, o Goku ia mesmo desviar e tal, né? E o agente realmente ia derrotar o Goku com muita facilidade, que nem foi mostrado aí na luta. Ficou muito legal. A sensação que ele recortou ficou muito boa também. Ficou bem colocada em Alê. Pegou a cena do Heróis Unidos. Pegou a cena lá de Tua Episódia da Supremacia. Ficou muito bom, ficou muito bom. E é isso, né, galera? Comenta aí o que é que vocês acharam da luta. Ah, aí, galera. E, pra quem não sabe, eu tenho um server no Discord. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acompanhando que eu vou estar interagindo mais lá também. Vou deixar o link aí no Twitter pra vocês me seguirem, beleza? Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, falou e tchau!